O mês de fevereiro é o mês voltado à conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e combate de algumas doenças crônicas, como a lupus, fibromialgia e o mal de Alzheimer. E com o intuito de informar um pouco mais a população sobre a fibromialgia, foi realizada uma palestra na UBS do bairro Cidade Alta. A fibromialgia é uma doença crônica, classificada como dor crônica por mais de três meses, com exclusão de outras doenças em exames laboratoriais. Foi passado que o paciente que apresentar dor crônica por mais de três meses, com exames laboratoriais normais, sem diagnóstico de outras doenças, deve procurar um reumatologista, procurar um clínico geral primeiramente para ser encaminhado para diagnóstico dessa fibromialgia, pois há vários pacientes que sofrem de dor crônica e ainda não são diagnosticados com a doença. Esse evento nós fizemos para a população do bairro Cidade Alta, Jatobá, Jardim dos Lagos e bairro Industrial. Abrangeu aqui toda a nossa população para passar informação, para convidar os nossos pacientes fibromiálgicos e aqueles também que têm dor crônica e ainda não recebeu o diagnóstico. A palestrante Grace Kelly, profissional de saúde e portadora de fibromialgia, relata as dificuldades causadas pela doença e as precauções que devem ser tomadas pelos diagnosticados. Passei para ele sobre a dificuldade que a gente encontra em relação a aparentemente você está bem e as pessoas não enxergar ao externo a dor que você está sentindo. Então, passei para ele sobre isso, que com o tempo a fibromialgia você consegue com alimentação, com atividade física, levar uma vida normal. Ela sim é uma doença incapacitante, chega a te incapacitar devido a dor, devido você entrar em um quadro depressivo, com alterações psicológicas, devido a muita dor, a insônia. Então, eu passei que tem que ser tratado tanto com o reumatologista quanto com acompanhamento psicológico para você ter uma melhor evolução dessa doença e ter uma vida absolutamente normal. Algo que é bastante importante estar falando também é sobre o tratamento da fibromialgia, que os pacientes também chegam aqui e muitas vezes falam, ah, eu não consegui resolver meu problema, o médico não passou um remédio que tirou minha dor. O tratamento da fibromialgia, ele é 70% atividade aeróbica, física e alimentação. A outra parte medicamentosa, que ela vai ajudar na parte da insônia, na parte psicológica, que são os antidepressivos e ansiolíticos, eles são só um coadjuvante. Na verdade, a parte principal é a parte alimentar e uma atividade física programada exatamente para quem tem fibromialgia. Na parte alimentar, nós temos que tirar bastante carboidrato. Alguns estudos dizem que a retirada do glúten da carne vermelha ajuda bastante. Então, eu sempre digo e eu faço também comigo, levantar de manhã, tomar um copo de água em jejum, comer uma fruta. A banana é muito boa para quem tem fibromialgia, então você come uma banana, modifica sua alimentação, faz a troca da farinha de trigo por outras farinhas, por farinha de aveia, por farinha de coco, e você consegue ter uma adaptação que não vai sofrer tantos danos financeiros, que a pessoa às vezes acha que fazer a troca vai sofrer danos financeiros, mas não é. E aí, com o tempo, você consegue adaptar e levar a vida normal com a fibromialgia, se alimentando e se exercitando. E a parte do remédio, nem todos os pacientes que têm fibromialgia precisam tomar remédio.